Pedro Soares Bezerra, mais conhecido como Carlos Alexandre, nasceu em 1º de junho de 1957. Muitos acreditam que ele nasceu em Nova Cruz, mas na verdade ele nasceu foi em Santa Fé, no Rio Grande do Norte. Pedrinho era de uma família muito pobre. Seus primeiros meses de vida não foram fáceis. O seu pai, que trabalhava na roça, resolveu deixar a esposa e os oito filhos para trabalhar em São Paulo. A situação, que já era difícil, ficou ainda pior. Sem condições de cuidar dos filhos sozinha, a mãe deixou cada filho em uma casa. Com apenas dois anos, Pedro Soares teve que ficar distante dos seus pais e irmãos. Algum tempo depois, o jovem Pedro teve a oportunidade de se aproximar de sua mãe e irmãos. Pedrinho gostava de cantar. Ao som do violão, ele cantava os sucessos de Evaldo Braga. Mesmo com sua timidez, ele chamava a atenção quando tinha a oportunidade de se apresentar. Por muito tempo, eu tentei. No tempo que trabalhava em uma padaria e era conhecido como Pedrinho da Padaria, ele conheceu Solange, uma das pessoas mais importantes em sua vida. Com ela, ele se casou e formou uma linda família. Foi com a ajuda da sua esposa que ele conseguiu vencer a timidez e subir nos palcos. Além de cantar muito bem, era um ótimo compositor. No final desta mesma década, já com o nome de Carlos Alexandre, ele gravou um compacto com as músicas Arma de Vingança e Canção do Paralítico. O compacto fez um grande sucesso e, em seguida, com o LP, o sucesso foi ainda maior. Em cada nova gravação, Carlos Alexandre se destacava ainda mais. A música feiticeira foi um dos seus maiores sucessos. O cantor acabou se tornando um dos maiores vendedores de discos do Brasil. Em sua carreira meteórica foram muitos prêmios, inúmeros shows e milhares de discos vendidos. Carlos Alexandre, através da sua música, jamais será esquecido. Feiticeira Feiticeira Você é a ciganinha Agora vá pra cadeia Espere que eu vou No final de semana Agora não, agora não Antes que a morte Nos separe Para sempre O cantor que gostava de carros e costumava acelerar um pouco, sofreu um grave acidente de carro quando voltava de um show. Infelizmente, no dia 30 de janeiro de 1989, Carlos Alexandre faleceu aos 31 anos. No mesmo acidente, morreram dois músicos. Mína quote Música Legenda Adriana Zanotto